Quem não tem uma história ou uma lembrança de um professor que marcou a sua vida? Os jovens apontam a escola e os professores como muito importantes para as suas vidas. Mas três em cada dez professores do Brasil estão insatisfeitos com a profissão. Eles se sentem desvalorizados e quase metade não indicaria a profissão para um jovem. Uma pena. Reconhecer a importância da função do professor no nosso país é também uma das motivações da nossa mobilização. Não queremos deixar nenhum para trás. Participe! Você tem uma professora ou um professor que fez diferença na sua formação? Conta para a gente usando as hashtags nenhum para trás e dia da educação.